Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu hoje vou falar sobre uma pintura chamada A Redenção de Kahn, que foi pintada pelo artista espanhol Modesto Brocos. Gente, eu já fiz um vídeo sobre essa pintura e eu privei esse vídeo. Eu vou fazer um comentário aqui, então quem não quiser escutar esse comentário, esse desabafo, passa o vídeo direto para esses minutos aqui, que estão aqui embaixo, que aí vocês não pegam essa parte, pegam mais a análise da obra mesmo, comentário sobre a obra. Gente, como eu falei, eu fiz um vídeo anteriormente sobre essa pintura, mas eu privei esse vídeo. Por quê? Porque, coisas da internet, né? O que veio de gente me xingar por causa dessa pintura, me chamaram, olha só, não me chamaram de santa. Me chamaram de tudo quanto foi coisa. E aí eu privei, né? Porque também não sou boba de ficar o dia inteiro ocultando comentário ali desagradável, desrespeitoso. Então, eu estou refazendo esse vídeo hoje porque nesse vídeo anterior que eu fiz, eu acredito assim que as pessoas não entenderam muito a minha ideia diante dos comentários que eu recebi. Não entenderam nada da minha ideia. Então, as pessoas, além de não produzir nada para colocar na internet, para divulgar o conhecimento, ainda quando alguém coloca, e coloca muitas vezes a sua opinião, porque o canal é meu, eu faço o tipo de vídeo que eu quiser, e eu coloco a opinião que eu quiser, a minha opinião, que eu tenho a partir das coisas que eu estudo, e a minha opinião pessoal, como um ser pensante, que não é alienado, que entende as coisas que vê o mundo. Então, sinto muito se as pessoas não gostam das coisas que eu penso sobre alguns contextos que aparecem tanto na literatura quanto na pintura. Eu não vou mudar, vou continuar estudando e falando o que eu penso sobre as pinturas e sobre os livros que eu leio e as pinturas que eu vejo, que eu estudo. Esse era o desabafo, então. Agora, vamos para a pintura. A pintura, como eu falei, é a Redenção de Kahn, do Modesto Brocos, que é um pintor espanhol. Ele morou muito tempo aqui no Brasil. É uma pintura do ano de 1895, final do século XIX, que foi recebida com muita admiração, com muitos elogios, e também críticas muito boas, entendeu? Sobre esse tema, sobre esse tema aí que o Modesto Brocos trouxe para essa pintura. Vamos pensar um pouquinho sobre essa data, 1895. É depois de 1888, é depois de 1889, ou seja, é depois da abolição da escravidão no Brasil, e é depois da proclamação da República Brasileira. Então, essa pintura vem ao público num contexto de progresso. Acabou a escravidão no Brasil, é uma república agora, não é mais uma monarquia, então é progresso. E esse progresso, ele tinha como modelo a ser seguido, uma Europa branca. Então, essa era a referência. A referência era a Europa, a Europa das pessoas brancas, né? Mas o que tinha aqui no Brasil e o que tem aqui no Brasil? O que mais tem, o que mais tinha, o que mais tem no Brasil é mestiço, né? Para quem não leu aí o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, um ótimo livro para entender toda essa história aí do ser brasileiro. Mas o povo brasileiro é um povo mestiço, e essa mestiçagem ia na contramão dessa referência da Europa branca. Então, essa mestiçagem aqui no Brasil significava o quê? Um atraso. E qual seria a solução? A solução seria branquear essa população brasileira, branqueando essa população brasileira, isso causaria automaticamente, né, o progresso, conforme as teorias da época. É conforme as teorias da época, não sou eu que estou falando, são as teorias da época. Os intelectuais falavam sobre isso, os especialistas falavam sobre isso, o diretor do Museu Nacional, durante esse período aí da pintura do Modesto Brocos, inclusive deu uma palestra em 1911 na França, e falou sobre essa pintura, e disse o seguinte sobre essa pintura, ah, nessa pintura aparecem as três gerações que seriam necessárias para branquear a população brasileira e com isso favorecer, impulsionar o progresso da civilização brasileira. Entendem? Bom, essa pintura, ela é baseada num mito bíblico. Eu até trouxe aqui a explicação do mito bíblico, para falar para vocês qual a relação, né, entre a pintura e o mito bíblico. Eu peguei muitas informações, gente, em uma dissertação de mestrado, sobre várias obras, sobre a pintura brasileira, da Tatiana Lotierzo, até anotei o nome dela aqui na minha colinha, para não esquecer, é uma antropóloga. Então, depois vocês pesquisem, se vocês quiserem, para entender um pouco mais, para conhecer um pouco mais o estudo dessa antropóloga, e também outras questões aí que ela traz sobre essa obra, que eu não vou falar aqui. Agora, eu vou ler aí o mito, então. Mito bíblico, que serviu de inspiração para essa pintura aí, do Modesto Brocos, chamada A Redenção de Kahn. Preste atenção. Diz o seguinte, anotei aqui, claro, né, A Maldição sobre Kahn e sua Redenção. O título do quadro remete ao mito bíblico da maldição lançada por Noé sobre seu filho Kahn. Diz a história que Noé dormiu embriagado de vinho, e Kahn, seu filho, esposa no desde do pai, aos irmãos como zombaria. Ao acordar, o pai, então, amaldiçoou Canaã, filho de Kahn, a ser servo dos servos. Há, inclusive, versões aí que descrevem Canaã e os descendentes de Kahn como negros. Não sou eu que estou falando, é o mito bíblico. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Bom, e aí que é interessante. Esse contexto desse mito bíblico foi muito difundido pela Igreja Católica durante um período, porque a Igreja Católica queria justificar, então, a colonização dos povos africanos. E aí, o que ela fez? Ela se apoiou nesse mito bíblico. O Modesto Brocos vai reinterpretar esse mito segundo as teorias da época que ele foi influenciado. Seria as teorias do embranquecimento, e esse embranquecimento, então, provocaria, né, teria como consequência a salvação e o progresso da civilização brasileira. Agora, eu vou ler o quadro aqui pra vocês, gente. Prestem atenção aí que eu vou ler o quadro, vocês vão adorar. Olhem aí. O quadro remete, então, à natividade. Olhem aí, ele pinta, né, como se fosse Maria, Mãe de Jesus. Lembra muito a Maria, Mãe de Jesus. Mostra, então, acompanha, da esquerda pra direita, uma senhora negra, com as mãos levantadas pra cima, agradecendo, descalça sobre um chão de terra, e ela, como eu falei, né, ela tá agradecendo ali. Olhem, ela ergue as mãos e os olhos aos céus, e ao lado dela tem uma mulher, provavelmente sua filha, de tom de pele mais claro, que segura o seu bebê. O bebezinho já é branco, tá no colo dessa mãe, né, e o homem branco à sua direita tem um sorriso ali de felicidade. Esses três personagens, a senhora negra, a mulher e o bebê, representariam o quê? As três gerações necessárias, segundo as teorias da época, para que o Brasil se tornasse um país de gente branca. Vão acompanhando aí. Então, gente, o Modesto Brocos pegou as teorias da época e colocou todas as teorias da época nessa pintura. Muito bem feita. Então, apoiado aí no academicismo, ele é um pintor academicista, então, trouxe as técnicas da academia de arte para dentro da pintura, escolhe muito bem as cores, inclusive o contraste entre a senhora negra e o bebê branco é gritante. E outra, o homem, né, que o pai ali, feliz, que a criança, então, bem branca, nasceu bem branquinha, não puxou nada a mãe, vamos dizer assim, e também tem outra coisa, tem uma questão ali muito forte, que é a questão das mulheres, como se, o quadro, né, nos passa a ideia de que elas estão felizes por participar dessa ideia, então, das três gerações aí de branqueamento do Brasil. bom, eu vou parando por aqui, eu espero que ninguém venha me xingar aqui nos comentários, espero que vocês gostem do vídeo, e também, se gostaram, curtam esse vídeo, já sabem, comentem aqui, se vocês tiverem algum comentário, e por último, mas não menos importante, para ajudar a manter esse trabalho, existem algumas formas de contribuição que vocês podem fazer, eu vou deixar todas elas, aqui embaixo, na descrição do vídeo, e também vou deixar uma playlist no final desse vídeo, com outros assuntos, para vocês continuarem conhecendo as obras de arte. Vou parando por aqui, agradeço quem ficou comigo até o final do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.